Tadabu! Tadabu! Já está chegando a hora Anda logo, vem agora Não vai ficar de fora Dessa grande atração Vai bater o cadastro E dá o primeiro passo E logo você vai Arrasar a batinação Dancero e cantando Girando e deslizando Assim vamos Levando essa alegre Celebração É uma boa pedida A diversão é garantida E todos brincam Juntos com muita Intonação Então E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. É mesmo um grande prazer começar o show sem atrasar. Eu te garanto, você vai ver a nossa peça e você vai amar. Os heróis foram derrotados, a vila se safou. Por favor, fiquem sentadinhos e assistam o resto desse grande show. Os amantes se reencontraram e bem felizes eles vão se amar. Seus inimigos já se foram, mas esse show vai continuar. Se inscreva no canal. São muitas línguas e palavras No mundo todo elas são várias Você pode se tornar doutor Com muito obrigado e por favor Se estiver na Espanha ou México vai ficar feliz e eufórico E dizendo graças e por favor vão abrir as portas com beboi Em harmonia vai ficar quando na Alemanha vai passear Lembre as palavras com este som Pitichon e Dankeschon Mas se estiver indo pra França Não perca chance ou esperança Sempre educado tem que ser Comerci, foco e silvo, blé No Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália qualquer pessoa é feliz Com thank you a lot e também please Mas valeu está explosivo Em russo é bem explosivo Kudasai e arigató São sempre ditas com clamor Graças e por favor Sempre paz e muito amor Com please e thank you very much Para amigos até em March Essas palavras são de amor Sempre ajudam o bom humor Pra viajar do sul ao norte Seja feliz e boa sorte Seja feliz e feliz e feliz e feliz e feliz Seja feliz e feliz e feliz e feliz Seja 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 feliz e feliz Seja feliz e feliz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal